Olá, muito boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 31 de janeiro. Nova mesa diretora toma posse na Assembleia Legislativa. Deputado Adolfo Brito vai comandar o Parlamento Gaúcho até janeiro de 2025. Um balanço da Conferência Estadual de Cultura que debateu a arte mais acessível e democrática. Em Pelotas, a agroindústria familiar é ferramenta para aumentar o mercado dos produtores de uva. E as dicas para compor uma bela fantasia e fazer bonito no carnaval. Olá, muito bem. Começando então o Redação TVE. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem um novo presidente. É o deputado Adolfo Brito, do PP. Tomou posse hoje e vai comandar o Legislativo Estadual até janeiro de 2025. Os parlamentares também elegeram a nova mesa diretora da Casa. A chapa única encabeçada por Adolfo Brito foi eleita por unanimidade com 49 votos. A escolha faz parte de um acordo entre as quatro maiores bancadas da atual legislatura que revezam a presidência a cada ano. A cerimônia de posse foi acompanhada por representantes e autoridades dos demais poderes do Estado. O deputado estadual, em seu oitavo mandato, novo presidente destacou as prioridades que vão ser pautadas na gestão, como o compromisso ambiental e a preservação da água. Esse ano nós vamos focar o trabalho da Assembleia Legislativa na reservação da água, irrigação e piscicultura. Na nossa avaliação, nós não podemos mais ficar à mercê do que tem acontecido nos últimos anos. Nos últimos cinco anos, tivemos três anos de seca forte e que abalaram a propriedade rural. Os pequenos agricultores sentiram mais. Hoje nós temos enorme dificuldade em manter o jovem no interior. E é isso que nós vamos nos dedicar. As contas públicas do Rio Grande do Sul fecharam em 2023 com um saldo positivo de R$ 3,6 bilhões. Conforme a Secretaria da Fazenda, o superávit foi possível devido a receitas extraordinárias obtidas com a privatização da Corsã, além da redução no pagamento das parcelas da dívida com a União após a adesão ao regime de recuperação fiscal. Ao todo, a receita do governo no ano passado foi de R$ 81,9 bilhões. Já as despesas somaram R$ 78,3 bilhões. E as exportações gaúchas fecharam o ano de 2023, totalizando R$ 22,3 bilhões. Apesar da redução de 1,3% em relação ao ano anterior, este foi o melhor resultado da série histórica iniciada em 1997. Conforme o Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento, o Rio Grande do Sul manteve a sexta posição no ranking dos principais estados exportadores brasileiros no ano passado. A soja em grão continua sendo o principal item da pauta de exportações gaúcha, com embarques superiores a R$ 4 bilhões. O segundo maior valor, de quase R$ 2,3 bilhões, ficou com as vendas de fumo. A China também se manteve como principal destino dos produtos gaúchos, respondendo por mais de 24% das vendas externas do Rio Grande do Sul, seguida pela União Europeia e Estados Unidos. Muito bem, vamos falar de cultura? Vamos falar sobre a sexta Conferência Estadual de Cultura, que elegeu delegados para a Conferência Nacional, promoveu também um debate sobre a arte mais acessível e democrática. E para falarmos mais a respeito, a gente está recebendo aqui nos estúdios a Gabriela Meinhardt, secretária adjunta da Cultura do Estado. Boa noite, secretária. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Bom, a conferência aconteceu na semana passada, foi quinta e sexta na PUC. Queria que tu fizesse um balanço dessa sexta conferência, que tu presidiste também, né? Estivesse à frente desse trabalho. Isso. Uma alegria estar novamente aqui. Estive há poucos dias, mas hoje falando especificamente sobre a Conferência de Cultura, que teve o tema, então, Democracia e Direito à Cultura, né? Com foco de participação social, trazendo principalmente a participação, a importância que tem esse momento para o sistema estadual de cultura, por ser a instância máxima de deliberação do nosso sistema. Um sistema que, ao longo desta gestão, desde 2019, tem se consolidado e sendo ampliado. Nós, hoje, temos 339 municípios com adesão ao sistema estadual de cultura, sendo que, em 2019, nós tínhamos apenas 19 municípios. Um número significativo, né? E a conferência, ela mostrou a importância que tem, até nas palavras do próprio governador Eduardo Leite, que trouxe na abertura que a cultura emana do povo e tem que ser construída coletivamente. E, da mesma forma que a secretária Beatriz também comentou, né, trouxe nas palavras dela a importância de nós termos uma conferência na dimensão que foi essa sexta Conferência de Cultura, com mais de 1.500 pessoas participando, tanto virtualmente quanto presencialmente, né, no campus da PUC, que foi a nossa parceira, e que possibilitou, né, uma participação plena, né, da sociedade, de todas as regiões do Estado. A secretária Beatriz trouxe a emoção, né, de nós conseguirmos fazer uma conferência que realmente fosse representativa, né, diversa, mostrando a potência que tem a diversidade cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Bom, foram seis eixos temáticos. Queria que tu rapidamente falasse um pouquinho de cada um desses seis eixos que foram abordados durante esses dois dias da conferência. Perfeito. Nós tivemos um espaço de diálogo muito grande, mas, antes de falar dos eixos, eu acho importante falar das participações que estiveram conosco, porque o professor Jorge, o professor Humberto Cunha trouxe uma abordagem sobre o Sistema Nacional de Cultura, também tivemos a participação da Marta Porto, que também fez parte do MINK, né, e que falou sobre a sustentabilidade na cultura, e o Jorge Melguizo, né, que foi secretário em Medellín, na Colômbia, e trouxe toda uma revolução em relação a ações de cultura que proporcionaram o combate à violência, a participação das pessoas, uma mudança da realidade social. Isso tudo contextualizou, né, as pessoas que participaram da plenária para debater esses eixos que envolvem aí, desde o Sistema Nacional de Cultura, a participação social, a questão da acessibilidade, da diversidade, né, a questão das linguagens, das abordagens da cultura, para que fossem definidos, então, duas propostas por eixo, né, que foram, então, debatidas e aprovadas pela plenária, foram mais, foram 467 delegados que votaram, então, nessas propostas, né, duas por eixo, que serão levadas, então, para a Conferência Nacional de 4 a 8 de março em Brasília. E essa abordagem é muito significativa porque ela envolve desde as questões de ações afirmativas para a área da cultura, como também a própria questão do patrimônio cultural, preservação, trabalhar com a educação patrimonial, com planos, né, de fomento setoriais, assim como tem fundos setorais do audiovisual, que também tenha para os demais segmentos da cultura, enfim, algo que foi muito bonito porque teve uma participação de mais de 250 municípios, né, do Estado do Rio Grande do Sul, lembrando que hoje o sistema é formado por 339 municípios que representam mais de 90% da população gaúcha, então, a gente vê como a cultura tem se consolidada e como tem se tornado participativa, então, quando nós falamos em democracia, né, em participação social, essa foi, sim, a conferência que teve essa plena participação, uma plena escuta e que foi construída coletivamente entre todos e todas que participaram. Legal. Bom, falar sobre a Conferência Nacional, além, claro, desses temas que serão abordados, que serão levados para a Conferência Nacional, foram escolhidos representantes que participarão dessa Conferência Nacional. Quem são esses representantes? São representantes de várias cidades do Estado? Como foram escolhidos? Como é que foi essa escolha? São 42. 47. 47. Isso. Quem são? Como que foram escolhidos? Perfeito. Nós tivemos um momento que antecedeu a conferência final, que foram os encontros setoriais, né, 12 encontros setoriais, mais um com cultura viva, que elegeu 18 representantes e agora, nesse momento, na plenária final, foram escolhidos, então, mais 29 representantes, totalizando a comitiva que vai representar o Rio Grande do Sul na Conferência Nacional. Dessas 47 pessoas, né, nós temos 76% que são da sociedade civil. Então, a representação da sociedade, dos inúmeros segmentos culturais, da diversidade cultural que tem o Estado, contemplando também todas as regiões do Estado que estarão representadas, né, levando essa representatividade, mas também de pessoas. Nós temos indígenas, nós temos pessoas negras, pessoas com deficiência, né, algo que sempre foi pautado dentro da Secretaria e que nós temos, nesta representação do Estado, essa diversidade toda, essa pluralidade, sendo que é muito relevante destacar esses 76% da participação da sociedade civil, né, como delegados para a Conferência Nacional, porque mostra que realmente nós temos essa preocupação de oportunizar as pessoas, né, porque são elas que fazem com que as políticas públicas sejam efetivas, são elas que fazem com que o nosso trabalho possa valer a pena, né, porque é com essa escuta que nós conseguimos construir algo que seja realmente para que chegue, né, em todos os cantos do nosso Estado, que é bastante diverso. Então, foi um desafio muito grande presidir essa conferência, mas também algo muito bonito que foi essa representação, esse total, porque somando todos esses momentos que antecederam até a conferência, foram mais de 8.600 pessoas participando. Isso é bastante representativo para a área da cultura. Maravilha. Secretária de Junta da Cultura, Gabriela Meinhardt, muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez aqui conosco, tá bom? Obrigada, obrigada. E nos vemos aí na Conferência Nacional, com certeza, o Estado do Rio Grande do Sul está levando propostas muito sólidas e que vão contribuir muito para a revisão e as diretrizes desse Plano Nacional de Cultura. Vamos acompanhar, com certeza. Obrigado, secretária. Agora, um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as dicas de compra de fantasias para sair bonito no Carnaval. Veja também, agroindústria familiar amplia mercado para produtores de uva no sul do Estado. Na capital gaúcha, uma quarta-feira de verão, né? Muito calor, predomínio de sol neste momento no alto do Morro Santa Tereza, uma temperatura na casa dos 28 graus. E aí E aí Redação TV é de volta para falar do tempo. E o primeiro dia de fevereiro, pois é, terminou janeiro. Deve ter muito calor, predomínio de sol em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Vamos conferir agora no mapa da previsão. Uma área de alta pressão atmosférica, junto com o ar quente e seco, mantém o tempo firme e ensolarado em boa parte do Estado nesta quinta-feira. A nebulosidade pode ser maior no litoral norte, mas sem chance de chuva. Já as temperaturas devem aumentar ainda mais em comparação com os últimos dias, com máximas que passam dos 35 graus à tarde em algumas regiões do centro e do oeste gaúcho. Em Porto Alegre, um dia de céu parcialmente encoberto, com mínima de 20, máxima de 32 graus. Calor intenso em Santa Maria, com variação térmica de 18 a 35 graus. E em Capão da Canoa, temperaturas um pouco mais amenas. Os termômetros vão dos 20 para os 27 graus. Você acha que a produção de uva e de vinho acontece só na Serra Gaúcha? Pois em Pelotas, a família Potenza tem mais de 100 anos de tradição natividade em sua propriedade localizada no 8º distrito. No ano passado, com a implantação de uma agroindústria, eles abriram um caminho para a conquista de novos mercados. Confira na reportagem do programa Rio Grande Rural, da EMATER. Na Colônia Maciel, 8º distrito do município de Pelotas, a família Potenza trabalha na produção de sucos e vinhos. Uma tradição que começou na família da Angélica há mais de um século. Meu bisavô veio da Itália, ele era imigrante. E até então, eu não sei se eles começaram a fazer vinho naquela época, começaram a plantação. O meu avô começou plantando uma parreira aqui nessa terra onde a gente mora. E o meu pai seguiu depois, e até aí agora a gente está seguindo o mesmo rumo. Na propriedade da família, as parreiras produzem cerca de 20 toneladas da fruta ao ano. Toda a produção é beneficiada na agroindústria com a produção de sucos e vinhos. Na última safra, a produção total foi de 19 mil litros. A agroindústria faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e operacionalizado pela EMATER. Com a recente regularização, a família conquista novos mercados e opções de comercialização. É, conforme a gente vai vendendo, o consumidor vai aprovando, né? E assim vai crescendo a produção. Então, hoje a família, ela pode comercializar tanto o suco quanto o vinho para todo o território brasileiro. E é um processo que veio há mais tempo, né? Então, teve um processo de adequação da parte estrutural, propriamente dita, né? De conversar com a família a forma mais que adequasse a questão da mão de obra, como era feito, com as questões legais, com as questões que eram exigidas pela legislação, né? Então, teve esse processo da confecção da planta, por exemplo, da agroindústria, que foi conversado diretamente com a família e todo esse tempo de construção. A gente conseguiu observar ao longo desse processo todo, desde a criação do programa até aqui, uma evolução muito significativa do ponto de vista de ganho de renda nas propriedades. E esse programa cresce a cada dia. Hoje nós temos aí já mais de 1.700 agroindústrias cadastradas dentro do programa. Nós temos aí mais um montante de quase 4 mil aguardando esse processo, cumprindo ritos, documentações necessárias para aderir ao programa. E em cada uma dessas empresas, cada um desses empreendimentos rurais que a gente verifica, a gente percebe a excelência do produto que ali é ofertado para o consumidor. Um trabalho de muita importância realizado pela EMATER na qualificação desses produtores, na orientação para que haja um manejo adequado desses alimentos, a rotulagem. É um processo todo que transforma uma propriedade familiar num verdadeiro empreendimento. Proporcionar às famílias uma alternativa de diversificação de renda é um dos focos do trabalho da EMATER. E aqui a família da Angélica e do Moisés é um exemplo disso, né? Porque eles têm a produção, por exemplo, de pêssego, né? Que é uma cultura tradicional em Pelotas. E também tem a cultura da uva, né? Que é uma cultura muito tradicional na família há várias gerações, né? Então, dentro dessa proposta de fazer essa agregação de renda nas propriedades, aqui no caso específico da família, né? Como é uma atividade histórica dentro da propriedade, então, proporcionar a família ter uma oportunidade de ampliar o mercado, ampliar o número de produtos produzidos, né? No caso, historicamente, a produção de vinhos, né? Mas proporcionar a questão da produção de sucos, né? Posteriormente, também, a produção de suco de outras frutas na região também, como forma de garantir mercado, de ampliar, diversificar a produção dentro da família, no caso, né? Então, aqui foi um desejo bastante antigo da família aqui do Moisés e da Angélica, que já produziam vinhos, né? Então, de conseguir esse processo de regularização para conseguir atingir novos mercados, né? Então, foi um processo que passou por pequenas adequações, se a gente pode falar em pequenas, né? Mas essas adequações estruturais na agroindústria, né? De construção, que foi a parte mais demorada, né? A parte mais... que teve um custo mais elevado, né? E depois adequar os processos, né? Porque a questão do produto produzido na propriedade já era um produto de alta qualidade, que já era reconhecida. Acredito que seja até um dos motivos pelo qual a família tomou essa decisão de dar um passo à frente, né? De produzir, além de produzir tanto o suco quanto o vinho de boa qualidade, esse investimento a mais, que a gente sabe que tem esse custo a mais desse investimento, né? Mas a certeza, por exemplo, que vai ter esse mercado, que vai conseguir aumentar a produção, né? E, consequentemente, aumentar a renda, né? E o caminho para chegar até aqui não foi fácil. Turbulento. Não foi fácil? Não foi fácil. Como nada é fácil, né? Então a gente vai trabalhando, insistindo, entre acertos e erros e vai crescendo assim. Mas está valendo a pena? Está valendo a pena. Foi, foi muito longo. Teve momentos bons, momentos difíceis, mas estamos aí. Valeu a pena? Valeu. Antes a gente trabalhava do jeito que achava certo. Agora a gente trabalha do jeito certo, né? E com o apoio da Emater que teve aqui e tudo que fizeram para nós, todo o encaminhamento que deram, né? Teve construção? Teve. Tivemos que remodelar? Teve. Mas é gratificante hoje, quando tu chega ali para trabalhar, está tudo certo. Muito bem. A gente sai da uva, do vinho, do suco para falar de carnaval. Você já sabe aí a sua fantasia para esse carnaval. Bom, se ainda não tem ideias, quem vai trazer essas ideias é a repórter Clarissa Lima. Ela foi até o comércio do centro da capital e traz as dicas. Vamos conferir. Faltam poucos dias para o carnaval e Porto Alegre já está entrando em clima de folia. Viemos até o centro histórico conhecer algumas lojas que vendem artigos e adereços para carnaval e ver o que a gente encontra de bonito, bom e barato para tornar esse momento ainda mais divertido. Vem comigo. A Carla, ela é responsável pelas compras dos acessórios, dos adereços de carnaval que estão à venda aqui na loja. Então, ela é uma das pessoas que mais tem conhecimento do que pode ser encontrado aqui. Carla, folia de momo chegando, as pessoas buscando opções para se divertir no carnaval. Quais as dicas e o que se pode encontrar aqui para tornar esse momento mais divertido e mais bonito? Sim, nós temos bastante ombreiras, que foi procurado muito no carnaval de 2022. Quase nenhuma das lojas tinha, a gente tem bastante ombreira de fitas metalizadas. Temos óculos personalizados, tu pode escolher a tua frase para botar no óculos. Bora carnaval, carnaval 2024, hoje é dia de folia. Eles querem estar bem fantasiado, bastante colorido também, o pessoal está muito atrás de coisa colorida, capa, meia, asa de anjo também. Eu gostei muito desse teu adereço de cabeça, eu acho que eu já vou comprar o meu, porque a TVE vai cobrir o carnaval de Porto Alegre na avenida. Nós estaremos lá as duas noites do carnaval de avenida aqui de Porto Alegre e eu como repórter não posso fazer feio, né? Eu vou querer comprar um acessório desses para mim também. Vamos dar uma olhadinha na loja e ver o que a gente encontra? Essas são as ombreiras, olha só que tchã que ela dá no visual. Vamos colocar em mim para ver como é que fica? Vou colocar aqui devagarinho, olha só. Esse aqui é ideal para dar uma caminhada de folhinho, ó. Olha só. Este folião já decidiu seus figurinos. Semana de carnaval eu vou me vestir de jabinho. Depois quero ver se eu me fantasiei de menina. Vim com a minha amiga para a gente escolher alguma coisa para ela fazer uns adereços. Os foliões mirins também tem várias opções de fantasias e adereços. Tem mulher maravilha para as meninas. Meninas empoderadas desde cedo. Tem do Sonic que está super em alta. Temos vestidinhos da LOL que acompanha a tiarinha. E a roupa do Naruto também. A pequena Laura já sabe o que quer. Eu quero algo bem exótico. Eu gosto de usar chapéu, chapéu legal. Eu vou lá em Jaguari e vou na festinha. E para quem quiser fazer bonito na festa de momo sem gastar muito, Carla dá algumas dicas bem em conta e que são o maior babado. As máscaras de papel colorida que está saindo bastante tanto para usar quanto para decoração. Igual a gente botou umas ali penduradinhas. Dá para fazer uma decoração bem legal. Sim, uma decoração bem legal de carnaval em casa. Para quem for ficar vendo carnaval em casa, assistindo televisão, vendo as escolas de samba de Porto Alegre passar na TVE. Pois é, como você viu aí, né? Clarissa falando na reportagem. Em fevereiro tem carnaval de Porto Alegre aqui na TVE. A Clarissa já está com um uniforme, já quase ali, né? Um uniforme. Falta alguns adereços, mas com certeza ela já vai à caça desses adereços. E o carnaval aqui na TVE, nos dias 23 e 24, a gente transmite os desfiles das escolas de samba dos grupos Ouro e Prata. E você já pode conferir nos intervalos da nossa programação os samba-enredos das 19 escolas e das tribos carnavalescas. Para já ir entrando no clima. Agora é esporte. A dupla Grenal conheceu os adversários de estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20, que começa no próximo dia 6 de fevereiro. Atual campeãs, as gurias do Internacional recebem o América Mineiro no dia 7 de fevereiro, às 3 da tarde. O confronto está marcado para o Sesc Campestre. Na decisão do ano passado, as coloradas bateram o São Paulo. As meninas do Grêmio fazem o jogo de estreia no dia 7, contra o Red Bull Bragantino. Será às 3 da tarde, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba, interior paulista. O Brasileiro Feminino Sub-20 terá 4 etapas. As 20 equipes serão divididas em 4 grupos, cada um composto por 5 clubes. O Inter está no grupo B, ao lado de Atlético Mineiro, Ferroviária, São Paulo e Bragantino. O tricolor caiu na chave A, com América Mineiro, Havaí, Kinderman, Corinthians e Santos. Na segunda fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as quartas de final. A decisão do título nacional está prevista para o final de julho. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o som de Dudu Sperbe e Calcarã. A dupla se apresenta logo mais às 9 da noite, no Café Fon Fon, em Porto Alegre. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É de manhã vem o sol Mas os pingos da chuva que ontem caiu E ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz essa canção Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei